O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas que atingiram um caminhão que estava estacionado no pátio desta empresa armazenadora de grãos que fica às margens da BR-153, aqui no município de Cariri. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar até o local, eles fizeram então a montagem das linhas de combate a incêndio utilizando também mangueiras para atingir a base do fogo. O fogo foi controlado, mas o caminhão foi praticamente inteiro consumido pelas chamas. Ainda não se sabe os motivos do incêndio, mas através das imagens cedidas à nossa produção é possível acompanhar o veículo que ficou praticamente destruído. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, não houveram feridos e as pessoas informaram que o fogo começou na parte da frente do caminhão. Mesmo eles tentando combater as chamas que estavam muito intensas, não conseguiram e por isso o Corpo de Bombeiros foi acionado. O veículo deve ser removido aqui do pátio da empresa com o auxílio de um guincho. Nesta ocorrência, não houveram feridos. Com imagens de Marcelo Moreira, Jair Inocêncio, para o programa CIO TV Notícias. Jair Inocêncio